Bem-vindo a no nosso canal sobre xadrez. É novo no canal? Deixe seu like e faça sua inscrição no canal. Assim estará ajudando nossos vídeos chegar a mais pessoas que gostam de jogar xadrez. A seguir problema de checkmate para ser resolvido em 60 segundos e em seguida a resposta do problema. Boa sorte! Sucesso na solução do problema a seguir! E aí 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 Obrigado 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 por assistir nosso vídeo Até aqui Por gentileza Deixe seu like e inscreva-se no nosso canal Assim ajudará nosso conteúdo chegar a mais pessoas Se gostou do vídeo Por gentileza Compartilhe o link para seus amigos Veja seguir sugestões de vídeos para permanecer assistindo no nosso canal. Peço na solução do problema a seguir. E aí E aí Obrigado por assistir nosso vídeo até aqui. Por gentileza, deixa seu like e inscreva-se no nosso canal. Assim ajudará nosso conteúdo chegar a mais pessoas. Se gostou do vídeo, por gentileza, compartilhe o link para seus amigos. Veja seguir sugestões de vídeos para permanecer assistindo no nosso canal.